Então gurizada, hoje eu vou realizar um sonho motociclístico que é andar numa MT-07 Isso aí, vamos lá então Talvez eu não fale muito Porque eu realmente estou aproveitando a moto E o que eu tenho para dizer é o seguinte Tem torque mesmo o negócio Meu Deus É até um pouco assustador Acostumado com a Tenerê Olha a Tenerê ali, ó Daniel, meu amigo da MT-03 Acabou de comprar A MT-07 me proporcionou esse prazer Cara Que absurdo Eu estou em 4ª marcha Eu estou em 4ª marcha O negócio sobe de um jeito É assustador o negócio Cara, o negócio sobe velocidade Em qualquer marcha Ali está o Felizardo Ali está o Felizardo Assim, o torque dela é muito absurdo A velocidade sobe de uma forma muito absurda Há um vento aqui Muito forte Mas assim, ó Uma coisa que o cara tem que cuidar É o seguinte A frente dela Bambeia de um jeito Tu acelera A frente dela Fica solta Fica solta O negócio é muito absurdo Cara, estou sem palavras Queria agradecer O meu amigo Daniel Por me proporcionar Esse grande prazer E eu já vinha cuidando A MT-07 Há um grande tempo Já fazia um tempo Que eu vinha cuidando ela E eu vinha Por todos os benefícios Que as pessoas falam Que ela tem Do torque Da ciclística E tal E cara Andando na moto Tudo que falam A moto é forte A moto entrega torque A posição de pilotagem É gostosa É uma moto leve E é uma moto Que tu tem que ter o cuidado Porque se tu acelerar Muito forte E não cuidar Dependendo Se tu passa por cima Daqueles cucurutos Ali do chão Ou se tem alguma irregularidade No piso Provavelmente tu vai cair Porque a moto De 100 a 150 Cara É um absurdo É um absurdo Que moto Nossa Eu estou Aqui agora É emoção pura Porque eu estou Estasiado Com a delícia Que é andar nessa moto Ah meu Negócio é muito absurdo Se eu não me engano O pneu dela É 180 190 É um pneu Bem largo A traseira dela Fica bem Fica bem Grandona Assim E a rabeta Fica bem curta E é uma moto Boa de curva Também O pneu tem Muita banda Tu tem muito espaço Para dobrar ela E é uma moto Que fica bem leve Cara Essa é uma sensacional Entrada e saída De veículos Cara Muito absurdo Agradecer demais O Daniel Por esse grande prazer Eu queria muito Andar nessa moto Faz tempo E hoje Graças ao meu amigo Que veio comprar Já largou a moto Na minha mão E é isso aí Gurizada Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau